Tomou o gol do Belete, o famoso gol do Belete. Essas coisas que vocês sabem que é o Belete, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Quem é Belete? Belete! Aí, Belete, quero deixar claro que se um dia eu ficar famoso, o que eu acho difícil de acontecer, não tem nada contra você. O Belete é um jogador brasileiro que sempre jogou em time grande. Ele é muito esforçado, ele corre muito. Mas, assim, em termos de capacidade, eu tô tentando amenizar, né? Técnica. Capacidade técnica. Habilidade. É, ele talvez não seja o mais... Entendeu? Ele é bom pra dar dedão. É, e ele acertou justamente contra quem? Viu? Entendeu? Contra o Arsenal. E aí eu falei, mano, injusto, achei injusto, não gostei. Comecei a torcer porque perdeu. E de lá pra cá nunca mais ganhou nada. Entendi. Ótimo, pé frio total. Gigantesco. Ronaldinho Gaúcho voava, né? Voava, baixo. Nossa, cara muito bom. Ele era bom.